Eles falam sobre tudo, no fundo não sabem nada São bens cheiros de boca do outro lado da estrada Quando o barco for ao fundo quero ver quem sobrevive Vou remando com a família, todos no mesmo motivo Foco esses fake rappers não passam de pesca nova Pesca nova Destranca a porta da gruta, o underdog está de volta sem ensaio Só topas se tu subires no one dime Acompanhado de soldados titãs São tipo mais no manos a promover os nossos planos A vitória nunca esteve garantida Pois a luta continua ao ponto de ser suicida Filosofias na base de cada escrita Na base de melodias que alteram sempre o teu clima Tira a farsa de cima da minha estante A minha paleta não aceita ignorantes Nem pimbalhada com pinta de traficantes Só porque vendei arroz no ramo dos restaurantes Quem consome sabe que isto é hardcore Tocas uma, duas vezes, já terceira sai de cor É muito empenho mergulhado em suor Injetas esta merda, vais ver como o vejo melhor Eu sei que há gente que faz isto sem noção No fundo eu sei quem são Mas o nome eu não me lembro Eles falam mal de ti Mas na hora do confronto eles fogem do tormento Por isso eu já nem ligo, mano Destapa-me o poço para caíres no esquecimento Wannabies querem cuspir nisto Dizem que já são hip-hop mas não pescam nada disso Eles não pescam nada disso Eles não pescam nada disso Eles não pescam nada disso Dizem que já são hip-hop mas não pescam nada disso Vamos lutando, caminhando por baixo do vosso chão Passo a passo neste espaço, prontos para a revolução Atenção, rios não são preocupação Se não virava na montana e pegava no meu milhão Compram views, compram letras, compram tudo impressionante Se compararmos aquilo que cantam com os números é bem escanto O problema é que o pipa vai consumindo Os reais estão abafados enquanto muitos vão subindo nesta estrada Que todos querem circular, fazem de tudo para subir Eu prefiro continuar a andar à minha velocidade Sempre na tranquilidade, talvez um dia eles percebam e caiam na realidade Tantos talentos escondidos, poetas esquecidos Muitos abafados, outros tantos perdidos Acredita que é fdido, apenas fica quem aguentam Então viras Drake da Tuga e cantas Shenká na caneta Não sei que há gente que faz isto sem noção No fundo eu sei quem são, mas o nome eu não me lembro Eles falam mal de ti, mas na hora do confronto Eles fogem do tormento Por isso eu já nem ligo man, destapa-me o poço para caíres no esquecimento O wannabe querem cuspir nisto, dizem que já são hip-hop mas não pescam nada disto Eles não pescam nada disto Dizem que já são hip-hop mas não pescam nada disto Pensavas que este puto não tem carga né? Roberto Carlos com rimas ao pontapé Podes vir até com 10 mil views que eu tenho 10 mil niggas Para foder quem te pariu Cagaste no real, já não jogas limpo Tu confessa, tu pagas para ser ouvido Vai com calma Jack És o padre amaro do bocado Tocas sempre em todo lado porque o teu show é barato Vai com calma Jack O meu rap já nasceu blindado Não tentes picar meu fardo Se picas é porque és par Vai com calma Jack Quando eu falo não é pó agrado No meu fado não me empates armado O empate bravo Vai com calma Jack Não dispenso quem está do meu lado Do lado destritos Do lado do ghetto Do lado do bairro Obrigado a quem sempre apoiou E que essa foda para quem não gostou Eu sei que há gente que faz isto sem noção No fundo eu sei quem são Mas o nome eu não me lembro Eles falam mal de ti Mas na hora do confronto Eles fogem do tormento Por isso eu já nem ligo mano Destapa-me o poço Para caíres no esquecimento O wannabes querem cuspir nisto Dizem que já são hipop Mas não pescam nada disto Eles não pescam nada disto Eles não pescam nada disto Eles não pescam nada disto Dizem que já são hipop Mas não pescam nada disto Eles falam sobre tudo No fundo não sabem nada São beijaros de boca Do outro lado da estrada Quando o barco for ao fundo Quero ver quem sobrevisa Vou remando com a família Todos no mesmo motivo Foco peixes, fake rap Mas não passam de pesca nova Todos no mesmo Beijão! 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 Beijo! 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 Obrigado.